Olha só, apesar de estarmos nu, outono, as temperaturas estão bem elevadas, não é verdade? E com o sol forte, é preciso continuar tomando uma série de cuidados, principalmente com as crianças. Todos os dias, seu Eliezer separa as primeiras horas da manhã para passear com a netinha Ana Luísa e aproveitar o sol que ainda está fraco. A gente tem que tomar cuidado, principalmente com o sol quente, e a gente tem que aproveitar a parte da manhã, que o sol é um benefício para ela. O outono é a estação conhecida pelas temperaturas agradáveis, mas esse ano o verão resolveu prolongar. Aí já viu, os problemas de saúde começam a aparecer principalmente nas crianças. É o que explica esse pediatra. Se a temperatura aumenta, sobe também as doenças. Vêm as diarreias, que aparecem muito, principalmente começam a causa viral, às vezes acaba evoluindo por uma infecção bacteriana, as doenças respiratórias, as bronquites, as asmas. E esse calor junto com essa poeira favorece demais. Na hora que dá uma mudança brusca de temperatura, se a temperatura mudar, começam a madrugada fria e começam as laringites, que estão ligadas muito à mudança brusca de temperatura. Quem mora em Murié já está acostumado com as altas temperaturas e a falta de chuva, mesmo no outono. Por isso é importante tomar alguns cuidados na hora de hidratar as crianças para evitar aquelas doenças que são muito comuns. Segundo ele, a água é o melhor xarope que existe. Hidratando bem essas crianças, dando muito líquido. Inclusive, se começar a tossir, o melhor xarope que tem ainda é água. Não tem nenhum produto industrializado, porque a maioria faz a tossir mais ainda, porque ele age irritando o bronco fazendo tossir. Outra das formas de prevenir as crianças dessas doenças é mantê-las em locais limpos. Evitando ficar em lugar fechado, evitando não deixar ninguém fumar perto das crianças, não varrer casa, levantar poeira. Crianças devem todo dia de manhã sair para tomar um pouquinho de sol, brincar fora de casa, evitar aglomeração em lugar muito fechado, principalmente as crianças pequenas. Mas a hidratação é a melhor alternativa. Ana Carolina, onde vai, leva a garrafinha de água do filho Miguel. Ele toma água o dia inteiro e anda sempre com a garrafinha. Tem que hidratar, não é? Tem, sempre.